Você tem um encontro marcado nessa semana e você ainda não sabe disso, mas na sexta-feira alguém vai ir ao teu encontro. Escuta porque eu vim aqui como profeta te avisar de algo que está para acontecer essa semana e você ainda não está sabendo. Só que a partir de hoje você não será mais inocente nessa situação. Hoje é dia 11 de dezembro e eu vejo uma data, eu vejo sexta-feira. Sexta-feira você vai se encontrar, você vai ter um encontro com uma pessoa. Escuta isso daqui. Coloca aqui já o teu nome nos comentários antes de qualquer outra coisa para que eu ore e interceda pela tua vida. Aproveita e fortalece aqui esse conteúdo com uma estrela, com um coração, com um presente. E o Senhor te retribuirá em dobro aquilo que você me ajudar. Você não está esperando por isso, mas é necessário que isso aconteça. Sexta-feira, essa data, ela não será qualquer data. Você vai viver algo novo. E eu digo isso com toda certeza porque Essa semana você vai se encontrar com o próprio Espírito de Deus. O Senhor tem préstimo da tua vida. E eu vejo nessa próxima sexta-feira Você tendo um grande livramento em algum momento do teu dia. E quando isso acontecer Você vai parar, vai olhar para o céu e vai falar Verdadeiramente foi o Senhor que me livrou. E naquele momento haverá um encontro entre Espírito e carne Entre terra e céu Entre Deus e você Porque o Senhor tem pressa em te abençoar O Senhor tem pressa em mudar a tua história O Senhor tem pressa em mudar o teu cativeiro O Senhor tem pressa em restaurar aquilo que está travado Que está bloqueado E o Senhor está dizendo que Ele dará um sinal claro aos teus olhos Quando na próxima sexta-feira algo que era muito ruim E estava para acontecer será repreendido Cairá por terra E você vai parar abobulhada com a boca aberta Dizendo verdadeiramente O Senhor me encontrou Verdadeiramente Eu tive um encontro com o Deus vivo E todos aqueles que se encontram com Deus Nunca mais serão os mesmos Porque serão marcados Pela glória Que chega a descer do céu sobre a tua vida E um tempo novo Um tempo de muita bênção Exaltação, restauração Modelação Chegará na tua vida E o nome do Senhor se adorará